O TDAH tem um problema muito grande com rotina, com organização. Então, só o fato de você criar uma rotina, criar uma organização, você já melhora alguns scores. Você quer ver uma técnica que eu uso, que é muito boa, você falou que se aproxima da ritalina e tal, o aroma eu desconheço, mas... Meditação. Mindfulness. Cara, comigo funciona muito, entendeu? Ali, depois da meditação, antes, no período de preparação e depois, eu tenho um efeito como se fosse um efeito do remédio de concentração. Porque eu acho que eu baixo... Porque a medicação, no nosso caso, ela causa... E isso é até comprovação do diagnóstico, que a ritalina, o venvance, as medicações para o TDAH, são psicoestimulantes. Venvance é metafentamina, a ritalina é o metilfluidato. Então, numa pessoa, num neurotípico, eles agem como estimulantes. A pessoa fica eufórica e tal. No caso de quem tem TDAH, e você vai entender isso que eu estou falando, a gente entra numa calmaria absurda. Então, é o mesmo efeito que a meditação faz. Mas, lógico, isso no meu caso, né? Com uma duração um pouco menor. Eu queria entrar num detalhe contigo aqui, cara. Sobre essa questão, as pessoas focam muito no medicamento. Só que a terapia, cara, a terapia é um tratamento biológico. Concordo plenamente. Eu, sem a terapia, não teria chegado a um tigre. A terapia... A gente está com tempo aqui, não está? Está. Então, vamos lá. As pessoas confundem a análise com terapia. As pessoas confundem muita análise com terapia, né? Esclareça pra gente, então. Então. Antes de entrar nesse tema, eu quero... Qual é a minha câmera? Essa aqui? É. Essa aqui, né? Ó, eu sou muito fã do Freud, tá? Só que eu acredito que o Freud, hoje, ele não seria freudiano. Ele seria um neurocientista, né? O Freud era neurologista. Outro tempo, né, velho? Muito tempo. Muitos anos atrás, né? Mas vamos lá. Eu estudei muito Freud, né? Sim. Então, o primeiro registro de análise na história foi nas cartas que Freud enviava para um amigo dele chamado Fliss, que era um médico também, compartilhava com ele o interesse do estudo, naquela época, em 1870, né? No estudo da histeria, né? Então, eles compartilhavam isso. Só que, como o Freud mesmo classificou Fliss, né? Fliss, ele era um bom ouvinte para o Freud nas cartas, né? Quando o Fliss questionou o Freud numa determinada situação relacionada à bissexualidade humana, né, Freud interrompeu ali o diálogo, né? Porque Freud entendia o seguinte, que ele até falava que o Fliss, para ele, era o sujeito suposto saber, né? Quando o Fliss deixou de ser o sujeito suposto saber, ele não teve mais serventia para Freud, porque a intenção do Freud era justamente ele escrever a carta ali e ele leu o que ele escreveu, ele se ouviu, ele se ouviu, e a análise é bem dizer isso, né? Eles têm um... Existe uma técnica chamada livre-associação, né? Ou associação livre, né? Que o paciente fala, 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 fala. Naquele momento ali, o paciente, ele está se ouvindo também, e muitas das vezes ele acha a solução para o próprio problema, pelo ato de parar para falar, né? Isso aí, porque ele está se ouvindo. O terapeuta, o analista, né? O psicanalista, por outro lado, né? Ele vai, por quê? Grosso modo, né? Qual era a teoria da psicanálise, né? Existe uma linha entre o consciente e o inconsciente. Algumas situações, elas são... A pessoa, ela joga para o inconsciente, né? Ficam abaixo da linha da inconsciência e, por algum motivo, por alguns estímulos, essas situações, elas emergem em alguns determinados momentos da vida, né? E se transformam em sintomas. Então, a pessoa, usando essa técnica da livre-associação, Então, a pessoa, ela deixa escapar para o terapeuta ali, né? Algumas situações do inconsciente, né? Que o terapeuta, ele vai pensar aquilo ali, né? E vai concluir a análise dele, vai começar a montar, né? O quebra-cabeça dele. E tem essa parte da pessoa se ouvir também. Então, análise é isso, né? Por muito tempo, isso, entre 1800 e 1900, né? A psicologia, bem dizer, a psicanálise, ela era voltada para esse tipo de análise. A psicologia ainda era, nesse período, um ramo da filosofia, né? Até que um cara chamado Wundt... Wundt? Wundt. Ah, tá. E sem o meu Wundt... Ah, sim. É Wundt. Ah, Wundt. Eu pensei que era o Wundt, cara. Não, Wundt. Entendi. Ele falou assim, pô, cara, a gente tem que ser uma disciplina independente e tal. E ele criou, ele saiu, ele tirou a psicologia da filosofia e criou a psicologia experimental. Isso em 1800. A psicologia foi evoluindo, ele criou vários experimentos, ele faria vários testes, né? Até que, em 1875, um cara chamado Camilo Gold, né? Ele, através de uma técnica de um experimento com nitrato de prata, ele coloria uma fatia do cérebro, né? E chegou à conclusão que o cérebro, ele era constituído de uma única célula, né? Que fazia a comunicação de todos os hemiférios, de todas as partes do cérebro. Essa célula, ela recebeu o nome de célula de Gold. A gente estuda isso no segundo grau em biologia. E isso aí foi um marco, né? Até então, a gente não sabia o que existia dentro do cérebro humano, né? Até que, até que, olha que situação. Até que, em 1903, Um cara chamado Santiago Ramon e Carral, usando a técnica de Gold, que é essa técnica do nitrato de prata, ele comprovou que Gold estava errado. Que o cérebro, ele não é constituído de uma única célula, mas sim de várias células, né? Que se comunicam entre si através de estímulos elétricos, né? E aí os dois receberam o prêmio Nobel, só que a história diz que eles nem se falaram na cerimônia, porque eles... Um pegou a técnica do outro e provou que o outro estava errado. Posterior a isso, um cara chamado Henry Dale, né? Ele falou assim, ó, Carral estava certo, mas ele não ganhou 10, ele ganhou 8. Por quê? As sinapses, elas não são só elétricas, né? Elas são químicas. E aí que ele descobriu o primeiro neurotransmissor, que foi a cetiocolina. A partir daí, as neurociências foram evoluindo. Muitos dizem que Carral é o pai das neurociências, né? Porque aí você começou a estudar o cérebro. Até 1900 a gente não sabia o que tinha dentro da nossa cabeça, né? Só que, assim, pra provar pro pessoal que eu sou fã... Nossa, cara, sim, anos atrás, era um completo mistério, sério. Sim, sim. Pra provar pro pessoal que eu sou fã de Freud, porque o pessoal da psicanálise é meio fanático, né? Antes disso, antes deles dois, antes de Gold e de Carral, Freud lançou um artigo, né? Dizendo que, segundo o estudo dele, né? Existiam células no nosso cérebro que se comunicavam umas com as outras, né? Bem antes dele. Então, é o que eu falei. Se o Freud fosse vivo, o Freud seria um cientista, um neurocientista. A neurociência foi evoluindo até que... Acho que foi na Nature, né? Foi publicada a estrutura do DNA, né? E nos anos... Nos anos 80, foi o boom das neuroimagens, que são os exames da neuroimagem. Aí, a neurociência ganhou um impulso muito grande. Depois, veio a chegada do DSM-3, né? Com... Desculpa. Com... A especificação, o espectro de cada transtorno, porque até então, tudo era muito dividido entre neurose e psicose, né? Então, o DSM-3, que nós estamos na versão 5, que foi atualizado agora, ele foi um marco porque ele especificou cada transtorno, cada subtipo, com cada medida de intervenção específica para aquilo ali. Legal. Só que teve um cara... Por que eu cheguei nisso aí? Justamente para chegar nesse cara, né? Teve um cara chamado Aron Beck. Ele é considerado o pai da psicologia cognitivo-comportamental da TCC. Esse cara, ele é um psiquiatra, ele era psicanalista na época. E ele, estudando a obra de Freud, porque o Freud tem uma obra chamada Interpretação dos Sonhos, né? Que ele diz o seguinte, ele diz que o nosso inconsciente, ele se reflete nos sonhos. Basicamente isso. E Beck, com os pacientes dele de depressão, ele, utilizando essa técnica do Freud, em relação aos sonhos, ele percebeu que pacientes depressivos não necessariamente têm sonhos depressivos. Patologicamente depressivos. Pessoas que estão diagnosticadas... Exatamente. E aí ele falou, bom, então a depressão não estava inconsciente. Aí ele chegou lá e falou, bom, então vamos lá. Então vamos descobrir. E ele descobriu uma coisa, ele falou, bom, o paciente depressivo, ele tem uma visão negativa, ele comprovou, através de estudo, ele tem uma visão negativa dele, do mundo e do futuro. E aí ele criou a famosa triade de Beck. Triade negativa de Beck. Que foi um marco. E depois, ele criou, e aí foi um outro marco, em 1977 isso, ele criou, bom, 1977 foi ontem. Sim, cronologicamente na ciência, né? Ele comprovou que uma terapia por fala foi mais eficaz no tratamento contra a depressão do que um antidepressivo, do que um fármaco. Então é por isso que eu te digo, e depois estudando a neurociência, terapia é um tratamento biológico. Ela é profunda, ela também causa marcas profundas, né? O remédio ele te estabiliza. Vamos supor, chega um paciente na clínica que ele está no nível de depressão muito alto, você não vai conseguir tratá-lo naquele quadro. Você tem que estabilizar. Quando você estabiliza ele, você encaminha ele para um psiquiatra, a psiquiatra entra com o medicamento. Quando ele estabilizar, aí você trata. Só que o medicamento ele não trata. Não trata mesmo. O medicamento ele não trata. Aproveitando esse gancho que eu preciso falar, tem muita gente que fala assim, não, mas, por exemplo, muitos pais, tá? Porque muita gente que me segue são pais mesmo. Eles falam assim, não, mas é porque meu filho já está medicado, mas eu não vejo melhor. Eu falo assim, velho, como assim, cara? O medicamento não é uma melhora em forma de... melhora 10 miligramas, entendeu? Melhora 20 miligramas. Não, porra. Ele estabiliza você para dar condições para que você conduza, estou falando de crianças, né? Porque quem conduz a criança geralmente é o pai. Ela estabiliza você neuroquimicamente para que aí você consiga conduzir. É aquela coisa, se você toma um medicamento e é para qualquer pessoa. Se você toma um medicamento, mas você não se autopolicia, você não senta a bunda para estudar, você vai ficar focado no Netflix, você vai ficar focado no tablet, você vai ficar focado no YouTube. O comportamento, ele tem que ser modulado também. E aí vem comportamento, vem hábitos, vem tudo. Sim. Muito disso conduzido pela terapia psicológica, mas é um catalisador. Quem entende de química, o termo catalisador, ele vem disso. O catalisador, ele facilita o processo. Entendeu? Então, facilitando o processo, faz com que torne mais fácil a execução das atividades, das tarefas, da modulação ali do ambiente. E isso, como resultado de modulação, terapia, mais o medicamento, aí você tem um ganho na pessoa, seja no TDAH ou qualquer outra patologia que entre com essa tríade aí. Não é isso? Perfeito. Perfeito. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma